E aí O que é o veículo É gostado Com Jesus aqui não vai dar nada Relógio vira eu vou Vou salvar Fala com ele Jesus Tô com 25 por aqui Pode aguardar dentro do veículo Jesus Amém filho Eu tava entregando caixinha Amém É onde Jesus aqui amém Meu Deus é Eu vi que tu tava andando com Jesus aí Abençoada A proteção aqui tá garantida filho Eita que voz poderosa Amém filho Qual dos dois Qual dos dois Nenhum dos dois filho Você tem pecado que só eu e você Sabemos Qual que eu sei Ele sabe o que você fez naquela Segunda-feira as duas horas viu Amém filho Ah não Volta aqui Acho que ele não queria falar sobre os Pecados Com certeza não É Obrigada por me levar dessa Bits aí viu Ah não já tirei as coisas do carro De quem é isso? A minha é do Aquele postinho A minha tá 3km Aquele esse posto Lá atrás do posto Acho que ele é daquela casinha Da direita Ela tá chorando Tem alguém chorando ali viu Marcela é isso aí mano É a Marcela Vamos ali ver agora Você viu filho Eu vi Carrão viu Mas gosto muito dele Ah não Tá bom É O senhor conhece o tatakaiê? Tatakai? Que seria isso filho? Ah não Esse cachecolzinho vermelho aí Ah não é Na verdade é uma parte da minha túnica que rasgou e eu enrolei no pescoço Daí um estilista disse Nossa ficou muito bom Tá bem atual viu E eu mantive assim Ah sim Mas bom serviço aí pro senhor Jesus Pra vocês também Querem ouvir a palavra do dia filho? Eu quero A preguiça é o melhor dos sete pecados Pois ela te impede de cometer os outros seis Amém Sim Sim Vendi todos os combos em dois minutos Caramba Caralho Ele é muito atrapassado então Sim com certeza Posso perguntar porque você estava chorando no posto de gasolina filha Eu vi Eu achei que o Cesar tava me traindo Ah eu também achei então era traição aquela mulher Cesar Jesus me solta Cesar Ah eu to brincando Hahaha Eu to brincando Hahaha Eu to brincando Ah meu senso de amor viu Ai 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 Crack eu não tenho ainda filho Não comecei a produzir mas eu tenho leite Sabe multiplicar crack? Não pode filho Papai não permite Ah você multiplica até pão Não posso filho Até porque o pão de almoço Mas ele multiplica vinho Também não filho Eu só transformo água em vinho Leite em vinho Conhaque em vinho Danoninha em vinho Então o que que você faz de bom para nós ai? O que que tem? Dá um crack ai Vendo leite filho Crack não sustenta filho Você vai ficar com mais fome Olha para mim como que não me sustenta Eu to vendo você é vascaíno filho O que 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 tem? Nada Se você acha que sustenta porque você cai sempre Aí não precisava né? Amém filho Amém O leite ele só mata minha seda ou ele dá uma sustentada na comida Ele dá uma sustentadinha viu filho A nata dele dá uma sustentadinha sim O que que você sabe de abençoar as duas crianças que ta para nascer ali? Sério? Eu to sabendo mesmo A Ana me falou que vai fazer o parto de duas crianças Tem que abençoar bem abençoado viu Que o pai meio desequilibrado assim Nossa o pai é cabuloso viu O pai é muito louco Jesus Quem que é o pai filho? Quem? Quem é o pai? Conhece o Américo Firmino? Conhece o Américo não, Firmino? Aquele que falou que você diga a Ana dele Conheço sim Alguns momentos depois O que que ta acontecendo aqui filhos? Eu vim abençoar um parto Tudo bem filho É que senão eu vou ficar impressionados Vai 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 Entra lá no banheiro Vamos lá vamos lá Vamos lá vamos lá Estamos fumando Que isso gente Caralho Meu Deus Eu achei que tava fazendo alguma coisa legal filhos Bacaná Bacaná Cadê o meu então? Tá faltando Não sei quem fui filho Louvado do Senhor Amém filho Que eu seja louvado Ô James Oi Você é o mano que ta de regata Você passou um desodorantinho hoje na moral né? Hum Eu acho que é ele 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 A gente também tá né? De regata De falar a gente Ah mano eu tomo cheiro Ó pelo CC da porra Ah vai vai lá na chica mano Tabei de tomar chuva filho Não já 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 Sinto um cigarro aí pra tirar o cheiro do CC do ambiente Jesus pode fazer uma oração pra nós Pra abençoar o filho do Américo aí por favor não Claro filho Jesus você ta de toalha mano É na verdade filho Era o mais parecido com a minha túnica que eu tinha dois mil anos atrás viu Roubei de uma sauna Ó pai aos poderes e confiança a mim concedidos eu abençoo os filhos do Américo Para que possam prosperar na vida e serem ainda melhores que seus pais Amém a paz de eu filhos Amém Amém Aleluia Amém 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 Galera, sejam todos bem-vindos, mano. É nóis, galera. Perguei as mãos e dai glória a Deus. Mori, né? Subiram de dois em dois. Canta de dois, vai, você não sabe? Eu sei, filho. Padre Marcelo Rossi é meu artista favorito. Padre Marcelo Rossi? O que é que é que é que é que é a jaiva! Vamos lá, filho todo mundo junto! Erguei as mãos e dai glória a Deus! Do Senhor…… Ah não, filho É isso, porra Sim, eu tenho que tomar cuidado, né Oi, filho Tem coisas que não cabem a nós julgar ou vasculhar, viu Jamais, filho Eu não posso interferir em coisas terrenas O máximo vendo leite e pamonha Mas parece sim, viu Parece só o branco do zóio, né Depois de 15 anos Perdão, filho Eu tô com um pouco de tosse aqui Claro que é, filho Vocês vão arranjar pra cabeça, filho Deus me livre, Deus me livre Deixa assim mesmo, deixa assim mesmo Que vem é com saúde, né Claro, filho Já ouviu a frase Pai é quem cria Pessoal, estou indo, viu Sem o que voltar pra fazenda A paz de eu pra vocês aí A paz do Senhor, a paz de Cristo E parabéns pela família aumentada de todos vocês Obrigado, Jesus Amém, filhos Amém Dá tchau pro Jesus, neném Dá tchau pro Jesus Tchau, filha E essa é a Texas? Não, esse aqui é o Américo Júnior Américo Júnior Parece bastante com ele, viu Parece, né Só o branco Tchau, filhos Amém Amém Amém